Depois de ficarmos uns dias com os nossos amigos nesse paraíso, de frente para os picos nevados, chegou a hora de dar tchau e seguimos viagem. Estamos aqui na Ruta 7, a gente está indo a sentido Mendoza, até daqui de Esplajada para Mendoza dá 105km, se eu me engano, para a capital, na verdade, capital da província. Estradinha bonitinha, cercada de montanhas. Mendoza. Wow. 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 E a pedra cortada, aqui parece que foi feito, mas aqui já é a pedra cortada mesmo. Wow. Encavada. Imagina, imagina, dá tipo um tremor na terra. Tá louco. Credo. Porque tem muita pedra aqui, ó. Sim, já é perigoso, né? Se você desbarrancar pedra, rolar a pedra. E cheio de poste aí também, ó. Dá medo. É muito linda essa estrada, lindo ou linda? Tem um túnel que passa a linha de trem ali, ó. Olha lá. Acho que não. Mas imagina, que doido. O Biduzão todo aqui, em alerta. O que foi? O Bidu está vendo o motorhome aqui na frente, ó. O que foi? É de amigo? De quem que é? Eu não conheço. Você conhece? Sim. O Bidu faz amizade, ó. Vai tentar com todo mundo. Vai tentar com todo mundo, ó. Que interesseiro. Olha o rio aqui. Gigante que fica aqui. Olha o comboio, ó. Olha o comboio dos brasileiros. Boazinha Neymar. Quatro motorhome. Quatro. Quatro. Sou mineiro, ó. O rapaz nasceu em Jacutinga. Ah, tem uma ponte aí, ó. Bacana. Nós vimos esse lago lindo aqui. E de potrerijos. Então a gente decidiu entrar. E depois a gente segue pra Mendoza. Nós estamos fazendo aqui a Ruta Provincial. Que é uma estradinha por baixo da estrada principal. Os caminhões passando lá em cima. Debaixo da Ruta 7. Isso. Debaixo da Ruta 7. Você vai passando. Tem vários miradorzinhos aqui pra esse lago verde que está ali embaixo. Vou entrar no mirador aqui agora. Olha esse lago. Que coisa linda, gente. Eu acho que é água de de gelo pra ser uma cor dessa, né? É, porque ela mistura a marrom lá na frente. A marrom mistura com ela com a água barrenta. É, e não fica marrom. E ela não fica marrom. Olha que coisa linda. Olha, parece uma duna. E aqui é a duna. Duna de areia. Bem areião. Essa laguna aqui com o sol, ela é verde esmeralda mesmo. E é grandona. Ela vai até lá na frente, ó. Que agora está nublado o tempo e o sol não está colaborando. Mas quando bate o sol aqui fica maravilhoso. E na estrada tem vários miradores. Você parar e ficar olhando aqui esse lado. Lindo demais, né? E aí para ônibus ali pro pessoal vir olhar, admirar esse lado. Tem uma olhadinha que desce lá embaixo, ó. Sim. Olha aí, escrito um monte de coisa. Karen, o que que tem escrito lá? Te amo, Beth. Nossa, tem mesmo. Te amo. Linha escrito aqui embaixo, aqui ó. O povo é criativo, hein? De certo eles escrevem lá. De certo eles escrevem lá. E vem aqui. E vem e traz o namorado aqui, né? Olha lá também, tem várias coisas escritas lá, ó. Meu Deus, povo criativo. Música Que susto! Tem tipo um mangajum ali. Que susto mesmo, rapaz melhorado ali. Ai, que doido. Tem uma pinguela ali, gente. A ponte do rio que cai, você é louco de madeira. Ah, não vou. Nem a Paula. Puente Colgante, gente. Olha a altura da ponte. E ela é toda de madeira. Que medo. Ai, meu Deus do céu, gente. Você vai lá? Eu não vou, não. Você pega... Quer levar a câmera? Não. Não. Não vou. Tenho medo de altura. Boa sorte. Não vou. Não vou, não. Tô vendo. Não? Tô meio coragem. Tô vendo só um pouquinho, gente. É que eu vi que aqui embaixo, ó. Ele tem um arame aqui por baixo. Tá vendo? Então, se essas tábuas romper, não cai inteiro lá embaixo. Então, eu me senti um pouquinho mais seguro pra vim aqui. Dá medo? A pinguela. Parece nas pinguelas lá de Minas. Pinguela. E ali... Ah, passa um riachinho ali, ó. Um riozinho ali embaixo. Bonitinho. Água bonita. Olha, aqui pra baixo tem um parque termal aqui. Não sei quanto que é que paga, nada. O pessoal tá trabalhando aqui embaixo. Não sei como é que é o parque termal lá pra baixo. Tem que tomar água jorrando ali, ó. Mas eu não posso acreditar que eu me amei. É árvore, né? Nós estamos passando por dentro da cidade mesmo, né? E olha que bonitinho que é, gente. Toda arborizada. Muito linda a cidade. Olha que pracinha gostosa aqui, gente. Nossa, ainda não cheguei. A gente encontrou. Não chegamos ainda lá no parque. A gente vai indo pro Parque São Martim. Parece raro, parece de mentira. Parece. Isso que eu tô vendo aqui. O tronco dela é gigante, ó. Parece aquelas árvores de plástico. Olha que linda. Muito bonita. Bonitinha a pracinha aqui. A gente tá caminhando na praça aqui. Quando vê, tem uma grido, gente. Essa sorveteria que a gente conheceu lá em Poçadas. E desde lá, a gente toda vez... Toda Argentina tem grido. Toda cidadezinha pequenininha tem uma grido. E é muito gostoso sorvete daqui, gente. Vocês tem noção? É uma rede, né? É. E barato, né? Vou lá pegar um para nós. Diz aí se você já viu sorvete igual a esse no Brasil, ó. Esse aqui é o Escocês que o Leandro pegou. E eu peguei o crocante, ó. E tem de bola também pra você pegar. Tem doce de leite aqui dentro. É muito gostoso desse que o Leandro tá comendo também. Gente, e agora vocês falam sorvete. Vocês são viciados sorvete? Porque eu sou. Toda vez que eu vejo... Hoje eu não tô com fome pra pegar o cucurucho. Cucurucho. Mas quando eu venho, eu pego duas bolas aqui de cascão. Ah, que delícia, gente. É... Pegou a boca. Vou abrir o meu aqui pra vocês verem. E esse aqui meu é o crocante, ó. E parece que é tipo um doce de leite por dentro. Mas parece que você tá comendo uma barra de chocolate gelada, né amor? É muito bom. Deixa eu ver o seu aí. Ah, o seu aí é metade, metade, ó. Metade chocolate, metade vanila. E é pra ter aqui um doce de leite. No meio tem. Não, no meio tem. Sempre tem no meio. É, tem sim aqui, ó. Aham. Começa já a achar aí. E esses dois aqui ficam em mil pesos os dois. 550 do Leandro e 450 mil. Eles são tudo tabelados, né? E o peso vai dar o quê? Vai dar... 5 reais. É 5,50 mais ou menos. Pela nossa cotação de hoje. Mas... É... Esqueci. E é um preço tabelado o sorvete deles. Tudo onde você vai é tudo mesmo preço. Aqueles cascão de duas bolas é 800... 850 pesos. 850? É. 800 pesos, né? Ah, e eu me esbaldo, gente. Pão demais. Olha o Leandro chegou ali na... Pelo de bidu. Pelo de bidu. O Leandro chegou ali no doce de leite, ó. Que delícia. Deu gostoso esse sorvete também, né? Olha a foto ali assim, ó. É mais ou menos isso mesmo. É, só que ele não derrete assim porque... Tá bem congelado, né? Os dragãozinho alimentado. Muito bom também. Nossa sorvete, né? E... Agora a gente vai seguir lá pro parque. Parque? San Martín. É um parque San Martín, né? Tá gostoso o clima aqui, né? Bem grande. Tá muito gostoso. Bem... Acho que é bem mais úmido aqui, né? Nossa, esse parque daqui é muito grande. E verde, hein? E verde, hein? Parece que a gente tá andando aqui pra... Pra chegar onde tá o ponto da Overlander aqui. Não chega, não. Mas ele é bem grandão. Eu nunca vi um parque desse tamanho na minha vida ali. Muito grande. Falaram que era parecido com aquele Central Park dos Estados Unidos. E você olhando no mapa, é mesmo. É. Esse parque aqui, dá pra gente ficar perdido nele. É muito grande. Dá pra ficar mais de mês aqui dormindo cada dia um lugar diferente. Cada dia numa rua, cada dia num lugar. Você fica um mês inteiro aqui sem se sentir no mesmo lugar, sabe? Nossa, que lindo. Gostei demais. Aqui é um clube de regata. Ah, tem academia ali em cima, o pessoal se exercitando, ó. Esse clube de regata é um menininho de regata, Leandro. É um menininho de regata. Esse menino é tonto, Leandro. Que bexame. Que bexame. Obrigada. Essa piada é homenagem ao Luigi. Tiozão do pavê. Tiozão do pavê. Tiozão do pavê. Tiozão do pavê. Em quase todo, em todo parque praticamente, passa essa água aqui, ó. E lá onde a gente tava parado também, tinha água passando pra todo lado. Acho que é pra aguar as árvores também. A Mendonça é muito grande. Dizem que toda Mendonça é assim. A gente tava acho que 15 quilômetros atrás assim, a prazinha bem pequenininha, tava as comportas também. E aqui ele tem a comportinha, ó. Quando aí, nos outros lugares que tem bifurcação, eles abaixam a comporta e vai a água pro outro lugar, sabe? Eles mandam a água pra onde eles querem. É muito bacana isso aqui. E creio que essa água que vem aqui, tá vendo a cor dela? É lá daquele lago onde a gente tava. Creio ou não? É, certeza que é. A Mária falou que aquele lugar lá abastece toda a água da cidade de Mendonça. Caramba, hein? E é água? Essa lagoa aqui. O Leon tava falando, você vai jogar um casalzinho de tilapia aí? Nossa, imagina a gente que ia montar. Olha que delícia que a gente achou aqui. Eu nunca tinha experimentado a amora branca. Tem um pé e ninguém come. Tá doce igual a vermelha. Tá muito boa, né? A mulher passou ali e olhou, sim. Tá verde. Tá muito boa. Muito boa. Eu nunca tinha comido essa amora branca. Olha isso, tá lotadinho porque ninguém come. Não, tá caindo no chão, tá molinha. Delícia. Olha aqui a gente que ela é. Olha. Branquinha. Um docinho igual a vermelha. Delícia demais. Olha, fazer um suquinho dela. Eu tô maravilhada com esse parque aqui. Muito bonito. Olha o tamanho da fonte que tem. Só limpa. Olha isso, gente. Tudo que a gente olha, ele fala assim. Ai, dá pra dormir aqui. Dá pra dormir ali. Dá pra dormir lá. A gente vai ficar um mês aqui dormindo cada dia num lugar. Ai, meu Deus. Olha o Leandro, ó. O Leandro já tá morador. Que delícia. O pessoal já começou a sair de casa já. Tem vários lugares de bebedouro, ó. Vamos ver se isso aqui tá funcionando. Se eu aperto aqui, ó. Isso aqui. Ah, tá funcionando baixinho. Mas tá funcionando. Tem água. Eita. Eita. Não pá. Parou. Olha o motorhoming gostoso que fica aí, ó. É um caminhãozinho. É um caminhãozinho. São vários trailerzinhos que eles vêm e colocam pra pessoa comer à noite. E aquele ali dá pra fazer um motorhomezinho bacana, hein? É. Olha o que eu falei pra vocês da comporta ontem, ó. Ah, agora ele tá fazendo pra água correr. Tá vendo a água correndo ali, ó. Ele tá travando a água pra ir pra outro lado agora. Aqui não tem comporta, ele faz no braço. Que legal, né? Eu achei muito interessante. Você rega todas as árvores ali, ó. Show de bola. A gente tá indo no mercado hoje. E é 2,5km, né amor? 2,5km. Da onde a gente tá. E a gente falou assim, ah, vamos de a pé e vamos voltar de carro, né? De táxi. É. Mas é tão agradável andar aqui nessas ruas. Porque é uma rua bem arborizada. Olha isso. A cidade muito bem arborizada. A gente anda e não sente que tá andando. Olha isso. A gente tá andando, tipo, quase no centro da cidade. E tem tanta árvore assim. De todas as ruas. Até as paralelas do lado tem árvore. Só que tem valeta também, ó. É. E aqui você tem que ficar esperto. E são calçadas largas e ruas largas. E aqui os carros. Olha o jeito que eles param. Param na frente da garagem mesmo. Como é largo a calçada e aqui como tem essa valeta e as árvores. Então eles param aqui e não atrapalha, né? Olha o jeito que funciona aqui, ó. A água passa aqui, ó. E aqui é terra. Aí a água agona automático sozinho na árvore. Já a água a árvore. Todos são assim. Todos tem essa quadrada aqui, ó. As valetonas. Então você tem que tomar muito cuidado quando você para o carro assim, ó. E pra descer do carro não cair na valeta. Aí eu sou um desastre e um perigo. Vamos lá pro centro antes de ir no mercado. Vamos lá mostrar a praça do centro. Olha, passa trem, tem a ciclovia, o verdezinho e passa carro. Acho que o trem não passa mais aqui, né? Mas olha, nós estamos bem no centro. E aqui é a única área que não tem árvore. Pra lá já tem, aqui tudo tem, ó. Olha ali no trem. Tudo bem. Não, eu acho que passa trem sim aí, ó. Não é trem não. Ah, ônibus. Aqueles ônibus de linha. Ah, show. Olha, essa capital aqui parece que é a mais bem planejada que a gente passou até agora, né? É igual eu já falei. Vocês já falei no outro vídeo aí já. Dizem que aqui é a cidade mais arborizada. E é mesmo. É engraçado que até a umidade do ar já... A gente já parou com aquele nariz seco, né amor? Nós chegamos à umidade do ar 29. Hoje lá no carro tava 40. Muito bom. Só no meio das árvores aí é gostoso demais. É fresquinho. E essa aqui é a Praça Itália. Olha que linda. É só uma pracinha, gente. No meio da cidade. A vida acontecendo ali. Os carros passando. E aqui maior tranquilidade. E no sol faz calor, viu? Embaixo das árvores a gente não sente a temperatura. E a aguinha aqui refresca também. Delícia. E chegamos aqui na praça principal de Mendoza. Gente, essa praça é grande, hein? Tem até um museu aqui pra baixo. Parece que ele fica subterrâneo ali. Muita árvore. Linda a praça. Olha o tamanho. Tem uma fonte pra lá. Tem essa fonte aqui. Bem bonita. A Leandra tá procurando um banheiro. A Leandra tá procurando um banheiro quando tá de banheiro, né? Eu bebo uns 10 de água de manhã. Gente, mas que praça mais gostosa. Super gigante. Essa é a cidade das praças. Andamos, mas acho umas duas... Três quadras. Três quadras. Tem uma outra praça. Eu acho que essa aqui é a 25 de Maio. Mas bem charmosinha também. Ela é uma estátua da pedra mesmo. Uma pedra só. Foi cavada. Toda... Atrás dela é só a pedra. Não foi esculpida. Que chique. Já faz uma hora e meia que a gente tá andando. Uma hora e meia. E não chegamos no mercado. Ai, mas é muito gostoso andar aqui, gente. Que cidade boa de andar. Você não sente o tanto que você tá andando. A gente devia ter colocado pra marcar, né? Quanto que a gente tava andando. Dá pra ver depois daqui. E a gente se perguntou do trem. Aí, ó. É um estilo trem mesmo. É. Elétrico. É, mas parece um trenzinho mesmo. É, legal. Muito bacana. Ó, o outro foi pra lá. Vamos lá achar a entrada do mercado. Chegamos aqui no Caberrefour. E hoje a gente vai fazer um vídeo pra vocês. Mostrando o que que são os preços aqui dos eletrodomésticos. De celulares. Quanto que sai. Computador. Pra ver os preços aqui da Argentina. Que a gente já teve no Paraguai. Então aqui na Argentina a gente vai comparar os preços. O maior condicionado portátil. O maior condicionado portátil. Eu vou mostrar os preços pra vocês. E eu vou colocar aqui na tela o preço pela nossa cotação de hoje. Ó, o Samsung aqui da Galaxy S23. Ele é de 256GB, ó. É, o de memória RAM. Ele é... Eu tava testando a estabilização dele muito boa. E ele tá saindo a 679 mil pesos. Então isso dá quase, mais ou menos, 4 mil reais. Essa televisão zona aqui da Philips aqui, ó. 4K, acho que é... Eu acho, assim, não sei se é 40, assim, velho polegado. Mas 239 mil. 240 mil, na verdade. Televisão aqui dá pra escolher também, ó. Quanta? Esse computadorzinho aqui da Lenovo. 512GB. 16GB de RAM. 827 mil pesos. Ó a Airfryer aqui, ó. 80 mil praticamente, né? A geladarona da Electrolux aqui, ó. De quantos litros? 269 litros. Da Relance Frost Free, de duas... Quanto é? Um pouquinho mais de 2 mil, né? 10,413. A geladarona boa, hein, gente? Vou aumentar, trocar a Mirna e comprar uma dessa pra nós. As senhoras, nós não conseguimos encher nem a nossa de 75 litros. Imagina uma dessa. Olha essa aqui. Essa aqui é a maior que a outra que eu mostrei. Ela é de 303 litros, 409 mil pesos. E essa aqui, ó. Ela tem a tecnologia Inverter. Essa aqui é a maior também. É bonita, hein? Inoc. Essa aqui é toda Inoc. Vamos ver a lave-sec aqui. Olha essa máquina que diferente. Leandro abriu ela aqui. Fecha ela aqui, amor. O cesto dela é tipo daquela de lave-seca. Fecha ela aqui. Aí ela fica girando aqui dentro, dentro do cesto. Ela é lave-seca? Deve ser, né? Não, acho que não. Não sei. Olha o preço, ó. Aqui, ó. Lavadora de roupa. 10... Quantos quilos? Não sei quantos quilos. Pode ter ideia, né? É carinha, né? Pra eles quase da geladeira lá. A outra que a gente acabou de ver, com certeza ela é lave-seca também. Porque essa daqui, ó. Ela tá 362 mil. A outra é 400 mil. A outra é 400, alguma coisa. Se bem que essa daqui é da mesma marca, ó. Do Dream. É, então. É da mesma marca, ó. Só que o sistema dela é diferente. Deve ser boa aquela lá. Eu não sei preço que tá a máquina de lavar roupa no Brasil, gente. Mas vocês vão saber me dizer se tá barato ou se tá caro. Vamos ver o fogão. Ventilador da NASA. Pegar um fogãozinho aqui, ó. De inox. 288 mil. E o engraçado... Todo bem bonitinho, ó. E aí a gente tá olhando aqui, ó. Todos os fogões aqui, tem esse negócio de baixo. Eu lembro que o fogão antigo que tinha. Minha mãe tinha um fogão assim, ó. Que a gente guardava a panela, guardava a forma de bolo, guardava tudo aqui. Olha lá. E aqui tipo uma gavetinha, ó. A lenha. Será que você bota a lenha que faz brasa? Não é possível. Não. Eu acho que é uma maneira de você aproveitar a parte de baixo. Não sei. Mas lembra aquele fogão antigo que a gente tinha. Aqui eles não tem havaianas. Eles tem a... Havaianas. 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 E é duro, né? É igualzinho, ó. Só que é bem duro. Nossa. São Paulo. Diferente, né? Tem que correr. Mas olha os preços aí, ó. E aqui eles usam bastante esses alpargatas aqui, ó. 12.490. Olha essa blusinha aqui, ó. É até que ela é grossinha, né? Fininha, não. 3.900 vai dar quase 24 reais. Ah, mas eu acho que é frio, né? Não, mas a máscara mais tinha básica. Você não acha por 23 reais. Olha a camisa de manga longa assim. Essa aqui é boa, ó. Mas é tipo softzinho, ó. Essa aqui esquenta, ó. O Leandro pegou um Clearman que falou assim, nossa. Filma lá o preço. 787, gente. É o de 200 ml. Sai a, o quê? 5 reais? Não sei. Vou colocar aqui na cotação. Mas olha aqui. Dove. Mil pesos. Head & Shoulders. Mil cento e pouco. E condicionador, né? O shampoo costuma ser mais barato. E o Seda aqui, ó. 710. Ele é quase o mesmo preço do Clearman. Só que o Clearman, ele é menor. Um pouco menor. E... E ele é um anti-caspa, né? E aí, a gente comprou um Clearman desse maior. Uma vez 26 reais nós pagamos lá, né? Uhum. Agora deve tá mais caro ainda. 26, foi barato, hein? Porque tá 34, 33. Caríssimo, gente. Tá doido? A gente não sabe nem mexer no que tá escrito em português. Vamos passar a compra aqui, gente. Ai, Jesus. Deu certo? Não. Ah, só passou um. Aí sim. E aqui, ó. Paga com o QR Code do Mercado Pago. A gente paga pelo aplicativo Bitsu. Pagamos. Pagamos aqui com o código de barras. Agora tá... Acho que tá imprimindo. Não sei. Saiu, ó. Olha aí, gente. Que prático. Olha que reforço aqui. Olha, tira as coisas e bota na bolsa. Brasileiro apanhando aqui da... Pra aprender o que que é, né, amor? A gente nem sabe o que que tá pedindo, gente. Pergunta pra ela, amor. O Leandro tá rindo aqui porque a gente acabou de perguntar pra uma mulher se tinha uma porção de arroz. E a gente pediu carne, ó. E vem carne e é batata ou salada que a gente tem que pedir, né, amor? Aí o Leandro falou assim, não, não tem. E de feijão. E feijão. Muito menos, né? Tampouco. Tampouco. Tampouco que eles falam aqui. Mas olha a carne que é bonita, gente. Hum. Trata um boninho de carne. Outro dia eu falei assim, será que eles fazem carne de panela? Aí, ó, pra você ver, ó. Eles falam, ó. E é o mesmo gostinho. Tá bom? Muito bom. Esses pãozinhos que eles trouxeram aqui pra entrada. É pra comer com carne. É pra comer com carne. É pra comer com carne. Esse eu não esperava, né? Eu não esperava. Esse veio de brinde porque eu nem esperava. E eu também não tô achando que tem um refrigerante, hein, Andran? Eu acho que eles falam, menudo dia, vem tudo, gente. Olha isso. O que o mineiro gosta, né? Queijo. Peixe com boiabada. Peixe com boiabada. Delícia. Bom demais. Vamos ver depois, né? A conta. Primeiro eu provo o queijo pra ver. Vê se o queijo é bom. Queijo é bom? Queijo é cremoso. Queijo é cremoso. Uhum. Queijo é muito gostoso, né? E a gente só pediu um prato, né, Manu, do menu. Mas, gente, acho que se pedir dois, não consegue comer. É muita coisa. Muita coisa. Pagamos 3.500 pesos. É bem baratinho. Dá o quê? 20 reais? Eu acho que... É, vou colocar aqui na tela. Mas agora a gente tá todo redondo, voltando pra casa. Meu Deus do céu. Olha esse portal aqui nesse parque. Que coisa linda. Gente, como é bonito, não? Parece uma entrada num lugar muito chique. E é chique mesmo. Vamos pra cá. Muito bonito, né? Muito bonito. Nossa. Lindo demais. Chegamos na nossa casa de novo. Nosso lar doce lar. Fecha, amor. Fecha por... Fecha o condomínio fechado. Deixar aqui os carros não passam, né? Olha aí o fusquete. Não é fusquete não, né? Parece um fusquete. E a chuva caindo ali, ó. Só de um ladinho. Olha, passa busão. Que grandão aí, ó. Nossa, passa mesmo, né? Nossa. Eu fiquei pensando... Será que a Mirna passa aí e passa? Caraca, cara. Você vai mexer no timbre ali. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que a gente postar vídeo novo. E não perca o próximo vídeo que tem muita aventura vindo por aí. Tchau, tchau.